Verde lado esquerdo, do lado direito preto com lista vermelha O fio sai pelo lado, deixa eu ver Esse lado aqui acho que é o que aperta o parafuso, então ele sai por baixo, tá? Então, na verdade, se ele sai por baixo, tá desse jeito Acho Então Ah não, é assim mesmo, ó É assim que é a parafusa Eu acho Com esse número aqui pra cima, tá? O fio saindo por baixo, soldado em cima saindo por baixo E tem o terminal, olha o fio preto Aqui a gente tem o fio vermelho com lista preta, preto com lista vermelha O fio verde que é terra Terra, se é terra ou não é terra Ah não, terra é o fio preto Terra fio preto Verde é uma saída da bobina de força, eu acho E o fio vermelho com lista preta é outra saída da bobina Vou tentar medir aqui só pra ter uma ideia da resistência ômica Porque eu acho que quebrou o fio, acho que não vai dar pra medir não Vai ter que ser enrolado no olho mesmo Com o fio 35 AWG De acordo com o mecânico que trouxe isso aqui É o motor de popa Johnson Tá? Essa aqui é a gambi Gambi Essa aqui é a minha manivela Feita com raio E aqui tá o bracinho que eu fico girando com a mão devagarzinho E vou enrolando até encher tudo esse treco aqui É, encher tudo a bobina O fio que tava aqui era mais fino que o que eu tô enrolando, né? Mas muito fino também fica difícil trabalhar, né? Fica muito quebradiço Então vou enrolar o máximo que der aqui Não deu pra medir a resistência ômica do enrolamento original Porque tava aberto, tá? Depois eu vou enrolar também a bobina de luz Que carrega a bateria do motor de popa Johnson Tá bom? Então isso aqui é É só isso Qualquer dúvida, pergunta, hein pessoal Aqui pessoal, isso aqui ficou assim, ó A bobina de força que alimenta o CDI E o motor Johnson Coloquei silicone aqui agora E já coloquei a massa plástica por cima Resistência do enrolamento que eu acabei de montar 292.3 ohms Enrolado com o máximo de voltas Com fio 35 AWG Nossa, o negócio não... Tá bom? É isso aí Depois o cliente responde se funcionou direitinho Aí se for o caso vocês colocam no caderninho de vocês Ah, isso aqui é a bobina que carrega a bateria Ou que alimenta o farol Ou que faz alguma coisa do tipo Motor Johnson Fio De 19 AWG 160 voltas Início E o fim O tanto faz, início e o fim Isolado do terra, tá? Então as caras usam a rectificação de onda completa Fio 19 AWG 160 voltas Beleza? Guarda no caderninho, hein, pessoal? Aí, pessoal Coloquei 160 voltas de fio 19 AWG Agora eu vou Soldar os terminais, né? É o fio de cobre no terminal E passar massa plástica Um pouquinho só pra Travar As espiras Pra não ter movimento Depois eu passo pra vocês Que motor Johnson Motor de popa Johnson É esse aqui Olha aqui, pessoal Enrolei, né? Essa bobina do motor de popa Johnson Os dois lados são isolado Do terra Então é uma rectificação de onda completa Bobina de luz Fio 19 AWG 160 voltas Resistência total É... 0.8 Mas se eu juntar as pontas Acho que tá dando 0.5 Então acho que a resistência Do enrolamento É 0.3 Olha, juntei as pontas Nossa, 0.7 A 0.6 Deu 0.8 A 0.5 É 0.3 ohms A resistência do enrolamento Aqui Com 160 voltas Depois eu vejo direitinho Com o dono do Motor de popa Qual o modelo certinho E qual o ano Pra colocar junto com Com vídeo Obrigado por assistir